Salve, salve meus amigos e amigas do YouTube. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Pessoal, dá uma olhada aqui. Cara, eu tô arrasadão, sabe? Tava cortando feno. O capim tá muito alto, é um capim velho. E aí, cortando com a minha máquina, a máquina incendiou, cara. Ai, ai. Na verdade, pessoal, nem sei o que dizer, mas vamos lá, vou tentar explicar pra vocês. O capim aqui é um capim antigo. É o capim que tá aqui desde a pandemia, que eu falei pra vocês, desde o início da pandemia. E ele tava um capim muito alto. E eu vinha cortando numa boa e tal. E acontece que eu entrei numa moita muito grande. Entrei num pedaço assim muito grande e acabou que o capim muito seco, muito velho, Chegou no carburador ali da máquina. E aí, como iniciou um princípiozinho de incêndio, né? E aí, vocês sabem, né? Capim, seco, velho e fonte de calor não funciona. E aí, o resultado que pegou fogo aqui. E aí, eu tentei desesperadamente, né? Fui pra cima, passando o capim verde na máquina pra ver se... Se extinguiu o incêndio, cara. E aí, eu fiquei em desespero, na verdade, né? Desespero assim, tentando apagar, tentando apagar, ao mesmo tempo com medo. Porque o tanque tava com gasolina. Aí, sozinho aqui. O pai de família tinha saído pra resolver um problema lá embaixo na bomba. Sozinho e... Os pensamentos não se alinharam, né? Porque eu tava com o carro ali, extintor de incêndio. Talvez resolvesse o problema, mas eu nem... Cara, eu nem pensei no extintor de incêndio. Comecei a esfregar a capim e tal. E era um incêndiozinho só, né? Ali em cima da tampa do tanque. Comecei a esfregar a capim, esfregar a capim. Aí, começou a pegar fogo aqui no capim. Eu entrei em desespero, esfregando o capim na máquina. Aí, a máquina apagou o fogo. E eu acho que isso aí foi o meu principal problema, né? Que eu me preocupei depois que a máquina apagou. Eu me preocupei com o capim. Aí, tentando apagar e tal. Tentando apagar. O resultado é que... Ela voltou a incendiar novamente. Dava quente, né? E aí, eu falei... Cara, quando eu vi que ia realmente... Incendiar toda. Eu vim com ela correndo, puxando, arrastando ela. Eu desliguei ela e vim arrastando ela. Por aqui, que vocês podem ver. Eu vim arrastando. E aí, eu vim derramando gasolina, né? E aí, eu vim arrastando ela... Aqui por dentro. Desespero. E eu achava, mas já... Cresceram lá, né? Cresceram lá no capim e tal. E aí, tá aqui ela. Aí, eu vim arrastando aqui. E joguei ela aqui dentro. Vou mostrar já já como ela ficou. Do jeito que eu vim com ela aqui, ó. Joguei ela dentro do... Do charco. Foi o que apagou o fogo, né? E pediu que ela queimasse tudo. Mas vamos ver como é que ficou. Tá aí. É... Queimou... Muita coisa. Queimou filtro de ar. Carburador. Eu tentei, na verdade, desengatar aqui. Enquanto ela incendiava, ainda tentei desengatar a frente. Acho que aqui deve estar cheio de água. Deve estar não, tá? Queimou bastante. Queimou os cabos. Aqui, ó. Capa dos cabos. Eu fiquei com medo de incendiar o pneu. Aí, eu vim arrastando e... E joguei ela lá dentro da água, né? Ai, caraca. Bom... Entrou água em tudo, na verdade, né? Entrou água em tudo. Provavelmente entrou água aqui também, né? No óleo aqui. Já deve ter entrado, entrou. Bom, pessoal. É isso aí. Baita de um prejuízo, né? Bom... Ainda tem um orcozinho queimando ali. Vou apagar. Eu tava cortando o capim. Tinha uma encomenda de... De cem fardos... Pra... Pra amanhã. A gente que ia começar a enfardar hoje. Mas o resultado é esse aí. Certo? Mas... Glória a Deus. Glória a Deus. Porque... Eu não me queimei. Tô íntegro. Graças a Deus. Não aconteceu nada comigo. Gasolina, né? Sozinho, no meio de capim. Graças a Deus. Deus foi misericordioso comigo. Ficou tudo... Tudo certo. Acho que aqui também deu uma... Queimou alguma coisa aqui. Bom... Meus amigos, é isso aí. É isso aí. Graças a Deus. A máquina não queimou toda. Queimou, mas não queimou toda. Paciência, né? Paciência. Tchau. Transcrição e Legendas. Temporte que se quiser... Tchau.